Eu sou do teu lado aí, por gentileza, pergunta pra ele, você tem alguma coisa pra dar pra alguém? Aleluia! Glória a Deus! Você quer ver uma coisa? Olhe pra cá, rapidinho. O paralítico está na bela da porta. Todo mundo passa por ele, mas ninguém tem nada pra dar. Passa por ele, olha pra ele e ele continua da mesma forma. Ele está doente, está paralítico, continua paralítico doente. Aleluia! Porque é bem verdade que tem muitas pessoas que até aparecem, mas na realidade está vazio. Alança a luz, o pessoal do teu lado pergunta aí, vai dar glória ou vou ficar quieto? Aleluia! Aleluia! Sabe o que acontece hoje nos públicos das igrejas e nas igrejas? Mas com o que? Está igual Sansão. Pastor, o que aconteceu com Sansão? Sansão, algumas pessoas dizem, espera aí, pastor. Ele perdeu a presença quando cortou o cabelo, engano seu. Pastor, me provo, eu te provo. Sansão era Nazireu de Deus. Começa aí. Nazireu de Deus não podia passar na vara do cabelo e nem comer carne de animal já morto. Então, espera aí, pastor. Como é que Sansão quer ter a presença? Uma certa fé que ele está andando no deserto, está cheio de fome. Sansão olha o corpo de um leão já morto. Dentro do leão, abelha, abelha, silvestre, folhado, vence uma casa. E o que aconteceu, pastor? Sansão cheia de fome, peçou a sua vontade da carne. Falar mais alto do que aquilo que ele tinha sobre a vida dele. Que simbolizava, que chamava presença de Deus. O que ele vai fazer, pastor? Ele vai rasgar o leão meio, vai pegar os pavos de mel e vai comer os pavos de mel. Aleluia! O que vai acontecer a presença que Deus vai fazer isso? E tem pessoas, pastor, que é um desviado dentro da igreja e ainda não sabe. Mas, pastor, ele pula, ele pula, ele fala, ele desvia, fala, ele sapateia, 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 porque acostumou a repetir os mistérios que Deus tem. E que Deus, ah, Jesus, eu vou falar. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou falar, Jesus, eu vou falar. Calma aí, eu vou falar, Jesus, ó meu Deus do céu. Fica de pé comigo, por favor, fica de pé. Aleluia! Você não está sentindo nada, você está falando o livro de Deus. Glória a Deus! É verdade, olha aí! Glória a Deus! Já viu isso? Cadê o que a pessoa faz da mão? Olha só pra pensar que você está... Aleluia! Escuta isso. A presença de Deus sai. E aí, pastor, vai concluir? Vou concluir. A presença de Deus sai. E agora só falta o quê? Só falta uma da Lila. E tem pessoas que estão dormindo no joelhinho de da Lila. E vem pra igreja pular e sapatear e dizer, eu estou saindo da presença. Mas a presença já não está nele há muito tempo. Pega na mão desse irmão, levanta lá em cima e tu vai pra ele. Você vem pra presença e tu vai ficar na geladeira. Aleluia! Aleluia! Eu vou louvar aqui o louco agora. Mas olha só. Vamos voltar pra porta pra nós, vamos? Quem vem chegando? Pedro e João. Aleluia! Aleluia! Maravilha! Ele vai levantar o rostinho dele, que era saído há muito tempo. Ó, muito tempo naquela situação. Talvez ele já estava até cansado de ficar ali, ó, naquela posição, olhando. E de repente vem Pedro e João entrando ao templo. Meu Deus! Ele dá uma levantadinha de rosto e fala assim, dá uma esmola. Mas só que ele se enganou. Por quê, pastor? Porque quem estava na frente dele? Ó Jesus! Tinha algo muito melhor do que uma esmola. Quem estava na frente dele tinha a presença de Deus na vida. Porque todo mundo entrava no templo, mas não tinha presença. Mas quem tem presença aqui, quem tem, 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 quem tem. Aleluia! Olhem pra cá, eu vou derrubar o microfone. Repita isso comigo pra pessoa do teu lado. Saudar. Saudar. Alguma coisa. Alguma coisa. Para alguém. Para alguém. Aquele que tem pra dar. Aquele que tem pra dar. Aleluia! Pega a mão dele, chacoalhe e fala aí, aí você tem alguma coisa pra dar pra alguém. Aleluia! Aleluia! Dizem, peraí meu filho, eu não tenho pra dar, eu não tenho pra dar, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo, nós herói, levanta, levanta, levanta! Aleluia! 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 Diz esse texto, ele pega na mão do paralítico. Enquanto pega na mão Que é o problema sério Sabe por quê? Porque existe transferência de um São É isso que você vai fazer agora Levanta a tua mãozinha se primeiro Diga assim comigo Nas minhas mãos Vai descer agora Uma bola de fogo E quando é segurar Na mão desse irmão Tudo que estava fora do lugar Ele estava fora do lugar Ele estava vazio, fraco, frio A presença de Deus pegou Acabou na mão de novo Se ele estava perto de você Com a geladeira Do mal picolé Ele vai sentir a presença Você já não vai derrubar E ele vai glorificar Quem é que ela vai olhar por favor Aça, aça e aça Olha pra mim Segura a minha mãozinha Olha pra mim Pegou nas mãos O que aconteceu, pastor? Transferência de um Transferência de um Salve Aleluia O que diz a Bíblia? Diz o Deus Glória Os ossos que estavam Com a perna atropiada Torta Faltou muitos anos Desde a nascença Naquela posição Vai sentir, hein? Os meus bons Já viu Quando você ficar Toda a vida atropiando A tua perna começa A ficar logo dormente Se você botar as pernas Pra cima Se não sofar assim Ficar um tempão Vendo televisão Ou lá Relaxando Que a pessoa Você sentia a perna Dormente Aí você tem que tirar Ficar em pé E bater o pé Parece que um monte Formiguinha Mordendo você Porque você está Dormente Porque a tua perna Toda a vida Na posição Mas une ele O nervo atropiou Aleluia Glória a Deus Mas quando ele pega Na mão A tua experiência É do Deus Só dá aquilo que tem Aleluia Aleluia Se tem morto Tem mistério Se liga Vaz É o grande Esse bando Vão ficar parado Para a tempo Tem mistério Se liga Inglês Entra nessa massa É pra tu Nessa beleza Pega na mão Nesse mal Olha Pega Que a experiência De um século Eu te convido 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 Já que estamos em uma plansão, na presença, essa desnuda É o Macalé Ela gana essa lei Já que estamos em uma plansão, na presença, essa desnuda É o Macalé Ela gana essa lei Só me lembro de moça O que intermite quer vai, tem que estar no Anjaldi Têm que ser nunca reto, tem que ser nunca reto a frIA Têm que sair, oque o acelerado Têm descan Têm descan Têm descan Têm descan Têm descan Olhas, 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 olhas POR Morning Giração POR MANTINÊ – Marela, olhas Tornyol��, olhas Alhas Olá, olhas Não sino Parte meu Lula BBC очно reasonable Não tem má! Da mão feira, da guia da real Receita aí sobra sem разб define dai ! O diabo sempre deu nele Não acharam tudo do pai Você e pânia! Você e pânia! Eu quero defalar Enquanto teieważerás E já está aprendendo E eu vou te mostrar Me a cuco rates diz Que vai fazvelar Você e pânia! Hoje eu mantenho ensinar nele para ti mesmo te vantar Hoje vai ser o meu mestre da casa para o viver lado da sua casa, eu descer vou te deixar Passa essa wurde e eu não deu ledxo Nossa coisa desonsteio Vem op hör que isto é E no meu Deus a caramba Sai uque? Suque! Suque! Luice! consultation Suque! 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 Sabe ile indicated por Deus As três retaissões ao cantinário de Deus te esqueceu Eu tenho te mostrado que já quero é verdade Hoje vai ter plantado por Deus Vardava se levantou, ele veio te afrontar Mas meu Deus já te falou, que aqui porém vai te dar Mas sempre é brilhante, ele falou, e no corpo de Deus É de um anjo de valer, que o tempo se concebeu Nós já seającido eu não voltar, o que mixing Não tem que ir novos stamina, não tem condições Cada um que me acompanha, que eu bebi A Círia, mas que o tempo eu te familiarity A Círia, mas que a Píria é a pandemia A Círia, mas que a Píria é a pandemia A Círia é a pandemia A Círia,相ir a pandemia Deixa eu me lhe dar, deixa eu me lhe dar, deixa eu me lhe dar O que eu aprendi passou aqui não foi bom Mas é falar pra quem é difícil Olha essa migração em cima, você vai louvar com uma pessoa, você vai louvar É o fim de acordo com a gelva O meu corretão, mas é a palavra que é difícil Vai, 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 me ajuda aí, ó O meu corretão, mas é a palavra que é difícil Se o povo tiver ligado, se diz bem, você fica O meu corretão, mas é a palavra que é difícil Vai, igreja O meu corretão, mas é a palavra que é difícil O meu corretão, mas é a palavra que é difícil O meu corretão, mas é a palavra que é difícil Se tu não tiver ligado, se as escolho, você fica Vai, o meu corretão, mas é a palavra que é difícil Vai, 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 vai Eu morro, vai, vai Maravilha, maravilha Maravilha Maravilhaド Paravilha e peço Maravilha nove É a minha vida, é a minha vida